Item 9, processo 48.524.39, 2012, dígito 12. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 693 de 2015, que trata do mecanismo de compensação de sobras e déficits provenientes de novos empreendimentos. Diretor-relator, doutor Andra Pepitone. Quem estará lendo o voto? A chamada do diretor Reif. Em 15 de dezembro de 2015, foi aprovada a resolução normativa nº 693, que regula a realização do mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia provenientes de novos empreendimentos, o MSSD de energia nova. A audiência pública, a 61 de 2015, na qual se discutiu a regulação desse mecanismo, recebeu diversas contribuições com demanda de realizações de procedimentos do MSSD, de duração mais longa, observando os prazos dos leilões de energia nova. Por sua vez, a AP 12 de 2016, realizada entre 10 e 21 de março de 2016, que tratou da instituição de acordos bilaterais livremente pactuados entre agentes de distribuição e geração, acolheu várias contribuições para instituir mecanismo alternativo que previsse acordo centralizado para reduzir os montantos contratados de energia nova. Diante das contribuições dos agentes do setor elétrico, a Superintendência de Regulação Econômica do Mercado, SRM, por intermédio da nota técnica 109, de 15 de abril de 2015, propôs realizar a audiência pública para aperfeiçoar a resolução normativa nº 693. É o relatório. Já se pronunciou? A resolução normativa nº 693, de 2015, instituiu o MCSD, Energia Nova, estabelecendo os critérios, as diretrizes e a frequência de aplicação. As contribuições recebidas na audiência pública nº 61, de 2015, somadas às da audiência pública nº 12, de 2016, motivaram a SRM a propor o aperfeiçoamento da resolução normativa nº 693, mediante a instituição de novo mecanismo de ajuste do balanço global da distribuidora, que visasse a redução do montante contratado da energia nova. O mecanismo proposto pela SRM, isso através da nota técnica 109, consistiria em acordo bilateral centralizado, que observaria o balanço energético do segmento de distribuição e seria coordenado com as rodadas de MCSD de energia nova. A surpreendência ressaltou que a nova modalidade não pretendia inviabilizar o funcionamento de acordos bilaterais de desenvolvimento negociados e funcionava como ferramenta complementar de gestão. Em síntese, a SRM propôs duas modalidades de MCSD de energia nova, coordenadas com acordos centralizados de redução do montante vendido. A primeira modalidade seria associada a reduções permanentes, totais ou parciais, do volume contratado, que ocorreria uma vez a cada ano civil e promoveria trocas entre atribuidoras com vigências nos cinco anos civis subsequentes, permitindo que ajustes fossem feitos em leilões de energia nova, o AM3 e o AM5, de forma também compatível com a eventual necessidade de recomposição de laço de energia novamente descontratado. E, com relação à segunda, seria vinculada ao calendário do MCSD de energia nova, já instituído, e permitiria reduções temporárias de volumes contratados para o ano civil o seguinte, completo, ou para os meses remanescentes do mesmo ano civil. As duas modalidades seriam realizadas em três etapas, com frequência e prioridade pré-estabelecidas. E o resultado final desejado seria o reequilíbrio das sobras e dos déficits do mercado, com descontratação da energia mais cara de geradores, que, em outra instância, não conseguiriam entregar a energia nova prometida. Diante do exposto, considerando que o que consta no processo 48.500, 02439, barra 2012, dígito 12, voto por instaurar audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, entre 22 de abril e 20 de maio de 2016, visando colher sugestões e contribuições para aperfeiçoar a resolução normativa 693, de 15 de dezembro de 2015, mediante instituição de mecanismo complementar e ajuste do balanço global das distribuidoras, que vise a redução do seu montante contratado de energia nova, é o relatório do doutor André. Em discussão. Aqui eu só queria destacar que é mais uma das ações que a ANEL tem adotado para tentar mitigar, do ponto de vista regulatório, os efeitos da sobrecontratação. Está em consonância com o item seguinte a ser deliberado por essa diretoria. Parte significativa das contribuições que recebemos, na verdade, tratavam do assunto que agora é colocado em audiência pública no voto do diretor André. Nenhum dos dois se caracteriza como uma panaceia. É algo que ainda precisa ser trabalhado em outras frentes, inclusive no âmbito do próprio Ministério de Minas e Energia, tem algumas disposições no decreto 563 que talvez devessem ser revisitadas. Mas do ponto de vista das ações que seriam de competência da ANEL, essa seria mais uma que se soma a um esforço de mitigar um risco existente, garantindo a neutralidade da matriz de risco original. Quer dizer, não é uma transferência de risco. É exemplo do que está sendo discutido no item 10, que foi a audiência pública 12, que é o próximo item. Mas é uma forma de possibilitar que quem detém o risco, no caso os geradores e os distribuidores, possam tratá-lo de maneira mais eficiente. Acho que era um comentário importante a fazer. Sem dúvida, doutor Tiago, acho que como você ressaltou, esse é, nós temos mapeado como realmente um aspecto relevante a ser tratado, a ANEL tem um conjunto de ações que está na sua competência, digamos assim, tratar, no sentido de mitigar essa situação da sobrecontratação de uma boa parte das distribuidoras, o que temos feito em respeito a essa matriz de risco que você discutiu. Não se trata aqui de adotar um casuísmo para resolver uma questão e alocar custo para quem, evidentemente, não tinha sumido nessa matriz. Então, esse cuidado a gente sempre teve desde o começo, mas estamos dando todos os passos que nós entendemos que podem ser feitos, respeitando esses princípios, e aqui é mais uma evidência que estamos agindo nessa direção, ou seja, abrindo essa audiência para discutir também essa questão, que eu acho que ajuda nesse sentido. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanha o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por instaurar a audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 22 de abril a 20 de maio de 2016, visando colher subsídio de contribuições para aperfeiçoar a resolução normativa 693 de 2015, mediante instituição do mecanismo complementar de ajuste de balanço global das distribuidoras que vise a redução do seu montante contratado de energia nova, quer dizer, esse mecanismo para a energia nova. Próximo item. Foi? Foi.